A maior festividade da cidade espanhola de Valência já estava em curso, mas mesmo assim não conseguiu escapar à vaga de cancelamentos motivada pela propagação rápida do coronavírus no país. Por precaução, as autoridades locais decidiram suspender o tradicional festival das falhas. Nas últimas duas semanas, milhares de pessoas têm se juntado diariamente aqui na principal praça de Valência para assistir ao espetáculo diário de pirotecnia que decorre dentro das enormes grades que vemos atrás de mim. Agora, depois da suspensão do festival, só se vêem alguns visitantes a passear pelas ruas. É a primeira vez que o festival das falhas é cancelado desde a Guerra Civil Espanhola, em 1936. O governo regional calcula as perdas em 700 milhões de euros. Floristas, pirotécnicos, músicos, hoteleiros, lojistas, todos falam nas enormes perdas que sofrerão. Diego Uchi é dono de um restaurante no centro de Valência. Teremos de aguentar, mas é melhor assim haverá menos pessoas infetadas. Os organizadores das falhas afirmam que os custos teriam sido bastante inferiores se a decisão tivesse sido tomada mais cedo. Estas estátuas já estão nas ruas, algumas estão instaladas, outras não, mas desmantelar agora é impossível. As tradicionais estátuas são normalmente queimadas. Para resolver o problema, as autoridades locais estão a equacionar um adiamento do festival para o mês de julho, mas nada foi ainda confirmado. O setor do turismo fala numa situação catastrófica. Era o momento de compensar outras fraquezas, um momento de melhoria e empurrão econômico. Mas o empurrão econômico que a região esperava, com um festival que deveria atrair 4 milhões de visitantes, poderá não chegar este ano. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.